E aí galera, beleza? Como vocês viram o título aí, né? Vim trazer, ó, Playstation que não liga É, quem acompanhou o vídeo anterior, né? A esse, esse é o terceiro vídeo já, tá? Desse Playstation Slim que veio de outra assistência E vocês viram que tentamos isolar aqui do Dinho Viram que eu, eu isolei o circuito aqui, na linha de 12, né? Porém, é, ficamos presos numa impedância aqui Que foi o que eu disse, poderia ser algum MOSFET, algum capacitor E vocês viram aí, o que que deu? Caso você queira entender melhor, é só seguir aqui, ó O cardzinho aqui em cima, que vai ter o vídeo anterior a esse aqui, ok? Mas vamos, vamos ao entendimento Já, na verdade, eu já concluí aqui, eu já, eu já, eu já feri aqui E já achei o problema Já até arranquei, vou mostrar pra vocês E realmente era um capacitor Vou mostrar aqui pra vocês a quantidade de capacitor que eu arranquei, ó Tá? Cada capacitor aqui, é... Um estava em curto, outro estava alterado, tá? E, ó O driver aqui, ó O controlador aqui, do leitor aqui, ó Tá? Também, tava em curto Tá em curto, na verdade, tá? Por isso que o rapaz até me falou Que quando ele foi pegado a assistência O cara, o rapaz falou que Que não tava funcionando o leitor Devido a isso aí, eu creio, né? Não sei se o leitor não presta também Mas não interessa Vou mostrar aqui pra vocês Tá? Eu removi, ó Tá? Foco legal Eu isolei aí também Porém, sem sucesso na linha de 12 Aí que eu fiz Vou mostrar pra vocês Tá? No microscópio Depois eu vou mostrar a impedância aí que tá Ok? Aqui, ó É a fonte Tá? A fonte O que eu... O que eu... Constatei aqui Eu reparei É... Ela foi Trabalhada Mas foi só levantada aqui, ó Tá? Praticamente foi levantada aqui Eu acho que o defeito mesmo Que foi levantado Foi Só o que eu achei Um capacitor aqui, ó Eu arranquei também aqui Não era aqui Porém, eu vou mostrar pra vocês Que era dois capacitores aqui, ó Todos os MOSFETs dessa linha aqui De circuito aqui, ó Tá? É... Eu arranquei E vocês vão ver o que aconteceu Tá? Deixa eu finalizar aqui Vou mostrar pra vocês Agora sim Eu creio que Isolamos tudo aqui Já isolei tudo Tá? Vou só concluir Fazer a conclusão aqui Ok? Vamos lá Pra vocês entenderem melhor Vamos lá É... Veio sem bateria O que tem mais a acrescentar É... Vamos lá Ok? Lave o entendimento Vídeo bem tranquilo já Creio que eu finalizo agora Tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó Aqui onde foi Começou Aqui onde foi Que eu isolei Aqui também isolamos, ó Os dois capacitores aqui Que tava dando Uma tensão Uma corrente de 6A Quando eu removi eles Você já sabe o que aconteceu Eu mostrei Mostrei no vídeo anterior E... Esses dois aqui também, ó Tá? Esses são os dois últimos Que eu ranquei E realmente Estava dando Uns 100V lá Na escala de diodo Tá? Ok? Vou mostrar pra vocês depois E eu ranquei o restante aqui, ó Ranquei Ranquei aqui Onde foi substituído também Ou ressoldaram Eu não sei Aqui eu ranquei também O que mais? Volta pra cá Ranquei esses dois aqui, ó Tá? Essa placa aqui É a mesma Aqui, ó Rex 001, né Da série 4K Super Slim E vou mostrar agora pra vocês Que ela está apresentando aí Tá? Vamos lá Mostrar aqui no meu multímetro Aqui Estilo caneta aqui, ó Ó Eu vou colocar aqui, ó No terra Tá? E... Vou mostrar pra vocês O que está apresentando aí, ó Ó Tá? O valor infinito, né? Agora eu vou inverter A polaridade aqui Tá? O pino Vou inverter aqui, ó Colocar a preta pra cá Positivo E vou encostar lá Vê o que acontece? Olha aí, ó 490V Isso me indica Que realmente Isolamos Qualquer capacitor Com impedância aí Com alterado Tá? Isso me identifica que realmente É... Está ok a máquina Eu criei agora Eu criei agora A gente pode estar montando ela E ver se tem mais bronca Hum Bem interessante, né? Vira a quantidade de capacitor Tudo arrancado, ó Tá? Esses capacitor Eu arranquei daqui Arranquei daqui Porque não estava me dando consumo Esse aqui até que me deu consumo, né? Você viram no vídeo anterior Que ele fumaçou Entendeu? Esse aqui é bastante comum Fumaçar ele Entendeu? Agora o restante aqui, ó É... Estava alterado Era o mínimo mesmo de consumo Tá? Só esse que deu consumo alto Que 6A Mas o restante Praticamente Dá menos de 1A Tá? Isso me dando É... Um falso... Um falso diagnóstico aqui Na linha do circuito aqui Tá? E... Após arrancar Vocês viram aí O que aconteceu aí, né? Tudo certo agora Crio, né? Vou tirar aqui E vamos só estar Preparando a máquina aí Pra ver O que vai dar Tá? Vou... Tá tirando a fonte aqui E só acompanha eu estar montando Ok? Vamos lá Vou pegar a máquina aqui Pronto Vou montar aqui mesmo Provisório Pra gente ver o que está acontecendo É... Depois eu vou estar Colocando os capacitores Tudo novos, tá? Eu posso estar ligando assim A nível de teste Tá? Eu não vou deixar assim Tá? É um vídeo orçamento Pro rapaz E pelo menos já resolvemos, né? O que mais falta? Tá? Vamos lá O vídeo não precisa pular O vídeo tranquilo Você me ajuda a assistir Todinho na internet aí Vamos lá Vamos lá Vou pegar aqui A abraçadeira Está parafusando aqui Liga a minha fonte Liga a minha fonte aqui Pronto Pronto Vamos virar ela aqui Vamos colocar o resfriador Tá? Antena eu coloco depois Deixa eu ver se eu coloco ela agora Coloquei a antena aí Bem tranquilo Vamos pegar aqui O botão aqui Vou carcar a caça toda aí Pronto Vamos colocar com calma aqui O botão A sua companhia está colocando o botão aí Pronto O que falta mais? Os parafusos aqui, né? Vocês viram? Enquanto eu não tiro a impedância Eu não ligo a máquina Ok? Falta mais Vocês viram que ela veio praticamente Sem os parafusos lá de baixo A de cima veio Só que eu não vou montar agora Vou pegar a fonte aqui Tá? Vou pegar a fonte aqui Que eu disse que ia colocar Vamos lá Vim bem tranquilo, né? Pronto Uma fonte lacrada aí Nunca foi mexida Original Vamos lá Pronto Praticamente é isso, né? Ok? Vou virar aqui Vou colocar o HD, né? Tá? Aqui o HD Vamos virar aqui, ó Máquina Que falta mais Sim Vamos ligar o cabo de força Pronto Já me deu espera Já me deu espera Vou mostrar aqui pra vocês Já me deu espera Beleza? Vamos colocar agora o cabo HDMI HDMI Não achamos Não achamos Folha na parte HDMI, né? Deixa eu pegar aqui O cabo HDMI Deixa eu pegar aqui O O O Cabo ali Da minha tela Ali Pronto Vamos ligar Vamos até virar ela aqui Virar ela aqui Bonitinho Vamos ver Opa! Ligou Ligou Vamos Pra minha tela aqui Tá aí Com sucesso Mais um Mais um guerreiro de pé Ok? Vamos voltar pra bancada Tá aí o camarada Deu o trabalho Praticamente, né? Tá? Mas Tá aí Registrado aí Beleza? Quem gostou do vídeo Dá aquele like Compartilha Fica no canal Toma aqui pra ajudar Até o próximo vídeo Tchau!